Como é que é pessoal aqui com vocês é casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Paul World. No último episódio já não me recordo, andamos aqui a fazer umas dungeons, salvo erro, mas já não me recordo e hoje vamos fazê-las também. No entanto, estive aqui a descobrir mais um bocado o mapa, abrir aqui mais um bocadito esta parte aqui do fogo, também andei aqui a abrir mais um bocado esta parte do deserto, salvo erro, abri aqui também o do gelo, enfim, isto tudo em off, claro. Fui descobrir aqui um Palladius, um Dinosum Lux, um Menastin, logo como é que se chama esta porcareia, o Jetragon, o Astegon e pá, e entre muitos outros, entre muitos outros que eu fui descobrindo. De resto, pá, não sei se o mapa terá mais abertura para aqui, para cima, não faço ideia. O que eu sei é que, pá, estou a abrir esta porcaria aqui, vamos a ver o que é que isto vai dar. No entanto, hoje, neste episódio, vamos fazer aqui algumas dungeons. Quero fazer aqui algumas dungeons porque eu só hoje vou fazer para vídeo, de resto, em off, vou andar à descoberta, vou apanhando ovos para subir de nível, porque, como vocês aqui veem, já estou a 36, já estou a 36 e sempre a subir, é pá, é ir capturando ovos, apanhando ovos e metê-los para abrir, para eles incluírem. De resto, de resto, pá, já fiz esta porcaria aqui também, espingarda de bombeamento, que seja, é caçadeira. Fiz aqui esta parte verde, ou seja, eu, por norma, tinha tudo assim como esta está, sem cor nenhuma por baixo, que dá já um dano do caraças a esta, por exemplo, e tive a fazer, por exemplo, a pistola, também já a tinha ido buscar, mas, no entanto, fiz, fiz assim, saiu muito mais forte, não tem nada a ver o valor onde está ali de ataque, não tem nada a ver. E isto não é nem épico, como isto, por exemplo, isto é uma chave épica, nem é épico, nem lendário, ainda está no incomum. Também já fui buscar o fuzil de assalto, a metralhadora, e a espingarda, que é a shotgun, ou a caçadeira, como queiram chamar. No entanto, também apanhei um pingente de ataque, pá, não o tenho estado a usar, enfim. De resto, também fiz isto, fiz o elmo de metal refinado, e para isso precisei de fazer as tais bancadas, que eu acho que ainda não tinha feito no último episódio. É pá, vocês desculpem se eu já tinha feito no último episódio e tu para aqui ia repetir-me, no entanto, já não me recordo mesmo do último episódio. Isto é tanta coisa. De resto, tivemos também a fazer em off a base, a construir uma base mais ou menos em condições, é pá, não está aquelas coisas, mas é o que é, vale do que vale, e é isso que a gente, que eu tenho aqui. Vamos só dar aqui de comer este gajo. E a minha base é esta. Já está morada. Estas partes azuis, é pá, porque meti o muro mesmo em cima da linha, portanto ela está toda em cima da linha, do limite mesmo. Como vocês já podem ter reparado aqui nos paus do grupo, tenho um Astegon, tenho um Astegon que fiz, é pá, juntando ovos, não me lembro, não me perguntem pessoal, não me recordo mesmo. O Jornal Tide, já estive a fazer mais e estive a apontar, onde é que eu tenho isso, acho que foi com a Elisabi e com o Relaxauros, e estive a fazer já mais coisas, pá, consegui apanhar ali e apontei, que é também para vos dizer. Este não, pá, não consegui apontar, não deu, não consegui apontar. E tenho mais, não tenho só este, tenho na outra base também, que ainda tenho, tenho lá um também, acho que que era a pedra, pedra não, metal naquele caso. Mas, de resto, pá, de resto, de resto era o que é mais, o que é que eu vos queria dizer mais, eram os Anubis, os Anubis também descobri que é o Celerei com o Relaxauros, pá, basicamente, pá, e depois se for descobrindo mais alguma coisa, eu depois vou vos dizendo também, se eu conseguir apontar nas coisas a tempo, e depois não me esquecer dos nomes deles, mas enfim. Ah, de resto, é basicamente isso. Ah, vamos só... Acorda, se foi preciso bater no chão? Sério? E se eu saltar aqui? Hello? De resto, o que estive a fazer em off foi basicamente isso. Pá, andei aqui a fazer estas muralhas todas que estão aqui. Pá, estive a meter o que me faltava, como esta porcaria aqui, que ainda não entendi para que é que serve. Pá, eu sei que isto é pouco para os paules, mas não... Mas ainda não entendi, mas pronto. Mais para a frente, eu muito provavelmente irei lá. De resto, isto é o que é de farm de ovos, de eles acasalarem. Pá, e a base está assim, não sei se já tinha feito isto no último vídeo, mas acho que não. Está aqui esta bancada, vá. Ainda tem que aumentar as bancadas. Já estive também a fazer aqui as duas camas de paules enormes, ou como é que se chama esta merda, que é para chegar aqui para o para-base. E agora preciso de valor mental refinado, que ainda não tenho sequer acesso a isso. Ou seja, aqui na parte das tecnologias, eu não me lembro em que nível é que fiquei da última vez. Provavelmente, se calhar, até já tinha esta treta. Não me recordo, sinceramente não me recordo. E fui desbloqueando estas coisadas todas aqui. Bom, desbloqueei também estes portões. Tenho já isto também, já está desbloqueado. Tem um armazenamento do caraças. Pá, já desbloqueei esta treta aqui toda. E esta porcaria toda. Tive que fazer as camas agora. Preciso daquele tal armário, que é o balde de metal refinado, mas só a nível 39. Entretanto, estamos para passar para nível 37, onde vou conseguir a cela do Ragnarok. Vamos lá como é que se chama isto. Que é para depois eu montar ali no meu bichinho. Ele está a fazer mais bolos, para meter aqui os palos a acasalarem. De resto, não sei se já tinham visto, se não, aqui os ovos que eu tenho. Meti aqui um barzeco, para tomar um copo à noite, caso necessite. Pá, e fiz isto assim. Já tenho aqui este contentor, meti-o aqui dentro. Pá, é o que tenho aqui. Isto é o lendário, mas é um adorno de plumas, e isto não vou fazer. Isto provavelmente também não o faço, porque depois mais para a frente vou abrir mais armaduras. Pá, fui comprar munição. Enganei-me, comprei desta porcaria. Não sei para que é que isto serve, não sei para que arma é que é, mas pronto, enfim. Enganei-me nessa treta. Mas ficou, não vá depois ser mais, preciso mais lá para a frente. De resto, o que é que eu tenho aqui mais? Pá, tenho estas tretas. Apanhei aqui uns algodões doces, não sabia de onde é que esta porcaria tinha vindo. Afinal, é dos pechinhos que eu também tenho aí. Mais, mais, pá, isto é tudo para vender. Isto já tenho repetido, é tudo para vender. Isto é as coisas que eu tenho. Portanto, o último, o elmo de metal que eu tinha era este. Agora fiz o mais avançado. A pistola, que eu vos estava a dizer, normal é isto, dá 250 de ataque. Se vocês chegarem aqui e verem, 437. Quer dizer, não tem nada a ver, não é? É logo uma diferença do caraças. Isto não tem nada. Isto é só aquelas coisinhas que ainda não percebi o que é que é. Mas pronto, logo se vê. E tenho aqui o ovo regoso colossal que é onde sai o anubis. Acho que é anubis. Que tenho aqui um também e tenho ali outro também a abrir. Pá, de resto, estes ovos estou indo abri-los, estou a apanhá-los com fartura porque vai-me subindo o XP lá em cima. e estou indo a abrir todos os ovos que eu apanho e tenho apanhado bastantes. Então, o meu XP sobe-me todo lá em cima e que é isso que eu pretendo. Pá, ver se chego ao máximo de XP de nível. Vá, vamos chamar assim. Brutamontes. Ok. para ver se chego ao máximo de até mais ovos de nível para também começar a fazer tudo as coisas todas que me faltam e etc. Eu sei que posso meter aqui. Eu sei que depois ainda preciso de abrir muito mais coisas. Pá, mas abrindo ou subindo de nível vou abrindo das merdas. e basicamente é isso. Tenho que alterar aqui estas para o nível 2 acho eu. Acho que é nível 2. Deixe-me cá ver. Eu penso que seja nível 2 que eu já tenho desbloqueada. Não, isto é o que foi tudo desbloqueado. Fábrica de linha de armas. Mas Ok, mas isto já eu tenho certo mas apareceu-me aqui ou não apareceu e eu vi e eu... Ah, está aqui. Fábrica de linha de esferas 2 Pá, a ver se entra tanto em off lá está para não estar a ser tão chato vou fazer mais lingotes lingotes de metal refinado e circuitos elétricos que ainda não fiz nenhum. Tem que ver como é que se faz esta porcaria. polimbro também é fácil de fazer e quartzo. O quartzo é que eu tive que ir tive que andar tive que andar tive que andar tive que andar aonde? Tive que andar aqui no gelo à procura de quartzo ainda não marquei porque também não encontrei nenhum farm em condições de cristal. De resto marquei isto aqui que é um farm de como é que se chama? Pá, esquece-me os nomes. É um farm de é um farm de não é aqui será aqui é um farm de não é disto dá para fazer aquela merda mas não é não é isto ele está aqui é um farm disto de carvão mineral tem ali quatro ou cinco rochas desta porcaria e ficou ali marcado para cada vez que preciso vou lá e farm desta treta. o cristal o cristal o cristal como é que se chama aquela porcaria o onyx em minha cabeça esqueçam lá isso como é que se chama? como é que se chama aquela merda? não, não é aqui hello será aqui não será aqui também não onyx? sério quartzo orra estava difícil o quartzo é que é no gelo pá, ainda não descobri nenhum farm assim porreiro para para ir buscar para ir buscar tretas para marcar para ficar marcado no mapa pá, de resto basicamente é isso a ver se temos pá, temos umas bolinhas gastei muita dinheiro tinha muita dinheiro gastei muita dinheiro era comprar munições então foi tudo com o caraças mas de resto é isso e hoje então vamos para não estar aqui a chatear muito vamos fazer vamos aqui ao mapa pá e vamos sei lá começar o que é que nos falta para aqui isto é de que? 38 eu estou aqui estou a que nível? nem sei 36 será que aguento aquela merda? pá sei lá porque é que a gente não experimenta não é? porque é que a gente não vai experimentar? onde é que eu estou? levar era para levar só isto mas pronto 38 se calhar não vou arriscar vou fazer aqueles dentro do meu nível mais ou menos olha aqui a Catrice vamos experimentar fazer esta eu vou levar uma porreirinha do caraças já estou mesmo à espera disso mas para onde? vai ser para aqui não? já e vamos então agora tenho estes burros aqui também e vamos lá então fazer sério? esta arma esta arma está potentíssima demora é muito tempo demora é muito tempo onde é que é aquela merda meu? é ali demora é muito tempo para carregar mas a arma está realmente potente então se levar com daquelas com daquelas coisas verdes aquelas como é que se chama man? onyx aquelas bocadias para meter para fazer para ficar assim verde ainda fica mais potente agora bem o que é que vamos usar aqui a K3 não sei o que é que é o que é que ela é não entendo não anda cá filho não me quero ah pá eu podia usar aqui o Astergon mas o Astergon está muito fraco este está potente e é isso que se calhar eu vou usar para fazer a K3 vamos lá K3 ok acho que não acho que esta aqui não dá muito jeito porra sério eita ok pá eu queria apanhá-la a ver se o gajo não me mata ou 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 sai-me da frente pá eita isso não lhe acertei mano como é que é possível ou anda cá acho que com esta bola não dá de certeza que é que é que é que é que me deu chega a ver certo é usado como material para vestimentas ok será que eu vou precisar disto não faço ideia bom mas está feito pessoal está aqui mais um boss feito vamos sair está aqui mais um boss eco feitinho onde é que eu tenho e vamos partir para o outro não é que este vídeo quero só andar aqui nestas as andanças a fazer boss eco pá porque depois aí eu vou tratando daquelas coisas mais chatas ok daqui está feito o que é que eu vou fazer agora o arsec está a 30 podemos ir lá fazer experimentar este se calhar é um bocadinho mais pesado mas vamos experimentar não custa nada e a gente experimenta o cheiro onde é que está essa merda estou bem é bem é ali ok eu sei que esta porcaria tem epa anda casa eu não quero eu sei que esta porcaria tem com aquelas coisas da terra o fogo a água a gelo e etc não sei o que mais o pessoal tem tem palos próprios para para estes com que vai lutar mas eu ainda não descobri essa treta portanto mais para a frente se calhar aí descobri já subido nível certo e já subido nível boa e vamos tentar então fazer este eu não sei do que é que este gajo é se é de fogo se é o que eu não tenho este gajo eita foda-se toma lá zezinho vai com tu atacas não não te apetece não 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 atenta tu a ver o que é que dá filho da mãe o meu este gajo ainda está a fracote muito fraco mesmo quem é que eu vou puxar este talvez desculpe ouh este gajo é forte mano what the hell eita eita estou estúpido agora está oh 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 Vem, dê. Larga-me. Sai, 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 sai. Eita. Eu estou preso, gato da merda. Não posso lhe dar mais. Esta é a arma mais fraca que eu tenho. Boa. Nice. Ok. Asa valiosa. Mel. Só me deu isto. Anda merda. Correto. E temos mais um apanhado. Tem que ir tentando fazer assim, porque eu não sei quais é que são mais fortes contra quais. Ok, tem aqui o tempo. Ok, de resto. Mais um feitinho. Mais um feitinho. Deixe-me só carregar as armas. Isto com estas armas, esqueça. É muito melhor. Oh, shit. É muito melhor. Fonex. Não tem nada a ver. Está carregado. Está. Isto está carregado. Está. Está. Tenho munição, eu ao menos. Muito pouca. Muito pouca. Olha, de metralhadora tenho pouca. Munição inferior é daquela potente também, mas demora muito. Espingarda é fixe. Ok. Bom, vamos então ver o que é que a gente vai fazer agora. Se calhar dormir. E para depois irmos fazer outra dungeon. Vamos dormir só aqui um bocado. Para irmos para outra dungeon, então. Ok. Não, não é nada disto que eu quero. É isto. Ok, agora. Temos o que... Temos aqui este. Que é 31. Já subiu mais um bocadinho. Este que é 38. Ok. Daqui temos o que... 32. Ok. O que é que temos cá mais? 25. Ah, podemos ir começar a fazer este. Podemos começar já a fazer este também. Tenho poucas. Ok. Onde é que está aquela treta? Está para trás de mim. Está aí esta porcaria com uma queda de frames outra vez. Ok. Já parece que ficou mais ou menos bom. É aquilo. Não, não é aquilo. Está para onde esta treta? Um bausito. O que é que me está a atacar, hein? És tu? Ah, da-se porta de conjuízo, mano. Ah, estou logo. Ok. Ok. Será lá para cima, certo? Será aqui para cima, então? Correto? Não. O que é que? Como assim? Ah, espera aí. Que isto deve ser uma cave. Que a entrada deve ser ali. Ok. Então, vamos lá, ter lá esta porcaria. Ok. É capaz de ser isto aqui. Ali por baixo. É. Ok. Vamos lá, então, fazer isto. Ok. Não sei quem é que é que é de usar aqui. Estou sempre a usar o mesmo. Talvez aqui o... Jarmanteide. Que é água e poder dracónico. Olha, que é aquela merda. Ok. Então, e onde é que está este animal? Ainda não fiz a lanterna também Aquela lanterna que se usa na cintura Ainda não a fiz Oh shit Penglob Ah isto é fraquito Eu não vou usar isto Este está mais fracote Não está Talhar usar este E daí ainda vou ver Oh shit Olha aí, como é que é possível palhar? Onyx, sério? Vamos lá. Vem, venda cá. Está feito. Está apanhadinho. Mais um. Um cofrezeco. Manual técnico avançado, correto. O que é que tem mais aqui? Mais nada? Não, aqui não tem mais nada. E bom, está feito mais um bosszeco. Eu acho que isso é bossz, ou chefes, ou lá como é que se chamam isto. Mas pronto. Mas está feito mais um. E agora vamos a onda. Ok. Ok, eu é só gastar tretas destas, elas são muitas mesmo, eu agora em alpha ver se começo a fazer mais um farmzinho de paladio, um paladinho, como se chama essa merda, para ir fazer mais bolas, senão estou traumado, e tenho que fazer também munição ou comprar, logo se vê, de resto, agora vamos, vamos ver o que é que temos mais para fazer, Ok, este também já está feito, podemos ir fazer isto é de quanto? 31? Podemos ir lá, porquê não? Quantos mais melhor? Andar aqui, aquilo, eu não sei do que é que é aquela precaria, meto este, 31 Ok, vamos a ver, até agora está a correr bem, vamos lá ver se continua, oh, shit, fuck Hum, what? Larga-me da peida Ah, esta armazinha é um espetáculo, puta se, esta caçarola é do melhor O que eu faço? Opa, não sou eu? Opa, deixa eu que tiba essa coisa Ah, olha umертвário Ah, olha um espetáculo Opa, olha um espetáculo Uh, olha um espetáculo Opa, olha um espetáculo Ah, opa, olha um espetáculo e a matei o porra o fonex não era para matar este gajo porra queria apanhar meu e depois apanho eu depois venho cair e apanho ou queria apanhar não queria matar o caraças meu engano sempre fonex e ficou feito né e queria eu era apanhal não queria não o queria matar enfim é o que é é o que é ora bem vamos então agora a base só naquela senassa de ver o que é que temos para aqui o que é que tem o que é que apanhamos hoje o que é que nós apanhamos hoje além daquilo que eu matei né e peto carregado paulo fonex ganhamos aqui o fãnglou e na grande merda e a casca grossa normal o ar sec certo o que é que três catres que não vale um peido e derrubamos o outro o outro bacana não sei como é que se chama o gajo como é que se chama aqui o gajo chega a ver foi aonde mesmo e onde é que foi essa porcaria mesmo é este o relógio relaxa os luxe o que matamos e e não cheguei a apanhar de resto e deixa cá ver como é que isto aqui está isto posso abrir não sei para que é que esta porcaria vai servindo mas enfim meter aqui umas coisinhas também no meu pregórico isto e não isto não é nada é a manada e já está o jogo um quebra de frames vai lá já melhorou e arrumar só que as coisinhas e isto tem um inventário do caraças meu tá muito bom ok isto é aqui isto não isto é azul também isto também mais 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 acho que aqui não é mais nada ok isto aqui isto aqui temos isto isto e não é mais nada isto são cenas para vender porque isto é para vender e isto ok para vender agora isto diz que é usado como material para vestimentas e isto é para vender e isto mete-se para aqui é o isto por enquanto vou guardar que eu não sei que eu não sei se isto vai servir para alguma coisa mas por enquanto guardo o que é que eu queria mais acho que não é nada dovos como é que estamos dovos aqui um já posso abrir um colossal uma elizabe que não vale um peito que não vale um peito o terrestre não sei se tem aqui mais ovos não não tenho mais pronto eu depois apanho mais em off e meto aqui pá e lá está e vou subindo e vou subindo o nível disto de resto de resto está tudo acho eu não é necessário mais nada certo pá já tivemos aqui a fazer uns boss ex valentes ok ok tivemos a limpar mais ou menos isto isto aqui é o que 32 lunares ah podemos experimentar fazer isto já vamos experimentando pessoal vamos experimentando isto é como tudo eu estes bosses não é isto eu estes bosses é como vos digo eu vou os fazer só para vídeo estes bosses daqui esta que me aparece tudo aqui eu vou os fazer para vídeo de resto aquelas caves manhosas como por exemplo isto isto não deve ser entrada para o boss digo eu mas se for lá está eu não vou fazer este boss uma cave que esteja perto daqui de um boss eu não vou entrar na cave agora as restantes caves imagino que estava aqui uma e não tem boss ao pé pá eu vou eu vou fazer a cave em off claro em vídeo trago estes bosses estes chefes estes não sei como é que isto é chamado eu trago trago esta senação para vídeo pá de resto ok vamos montar isto deve ser lá para cima suponho eu não é o mais certo pá de resto o jogo está muito porreiro ah não sei se não não vai lá lá para cima é para onde ai o caraças onde é que é e ainda longe não sei se vai haver atualização é claro que vai haver né porque isto ainda está com acesso antecipado irá haver atualizações é pá depois acabarmos até lá até a atualização há muito provavelmente quando for atualizado ir e aí e aí eu acho que já tenho lambal e aí eu acho que já tenho lambal e isto é muito forte isto é muito forte isto forte é mas é de nível passete mano vai ter que ir assim não tenho arma mais fraca ah está feito maravilha olha isto dá sorte boa ah onde é que é aquela treta é ali pá e como eu estava a dizer depois quando houver mais novidades referente ao jogo claro que trago pá estou a curtir muito muito esta cena fonex nunca nunca joguei é aquilo que eu estava a dizer quando comecei a jogar isto nunca tinha jogado nada disto assim a pokémon nunca joguei ah por isso é que tu pá estou entusiasmado com o jogo claro estou ok vamos lá tentar fazer este que é 32 eu acho que já tinha tentado fazer isto certo ok vai ficar regata mas é atacas agora ataca isso ai caralho uuuh nem percebi que era para mim ai nem percebi que era para mim ah vai te lixar vai te lixar vais ai merda eu falhei ei estou a disparar a parva por aqui uuuh calma uuuh vem este este leva porrada né eita eita merda anda cá não com esta não não com esta não ficas não ah e agora ficas ah merda está difícil é ah o 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 Orra Estava a ver que não Estava difícil Brutamontes Lunares Estava complicado, gastei para aqui bolas Eu também não, mas pronto, está feito Sempre conseguiu-se fazer este peixinho Ainda perdi aqui uma teca de vida Também não me deu nada de jeito Só merdas para venda Olha, deu-me nove coisas, está bom Acho que foi ele que me deu nove Treatas daquelas O que é que temos aqui? Ok, vamos só Acabar com Estes gajos daqui Vamos livrar Bom Levar aqui o bizantice Feitinho Viciado no trabalho Bom Acho que não tenho mais nada aqui, certo? Nébio, está tudo Ok Vamos 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 então Para a base Apanhar aqui Este ovo Vamos ver aqui qualquer coisa Tá 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 Feitinho Ah O que é que eu queria? O que é que eu queria isto? Largalo Se vire Onde é que está o coiso Tá no cu de Judas Boa Tá lá à frente É aquele lá à frente Pá E de resto Basicamente foi isto Pessoal Este Este episódio Foi E o próximo Provavelmente será Será também um bocado assim A fazer alguns bosses Alguns chefes Então é E pá E entretanto em off Vou Vou tentando Upar Upar mais o char Vou upando mais o char Vou Aquilo Aquelas coisas verdes As estátuas de Lim Limfuc Ou Limfunk Limfunk Não sei como é que aquela merda se chama É Deu os nomes Para se esqueçam É Aquela estátuas É pá Já terminei Já terminei Todo Todas as estátuas Já estou no nível 10 Ao ver De captura No entanto Aconteceu o que aconteceu Ainda agora ali atrás Né Só para Para verem Que às vezes Não é assim tão fácil também E Estou no nível 10 E pá Mas vou Tenho andado a apanhá-las na mesma Não sei se Se mais para a frente Depois vai ser necessário Se não No entanto Tenho andado Tenho andado a apanhá-las Portanto isto Já está no nível máximo Ou nível Não 20 Não Já tenha mais 20 Mas de resto Mas de resto está no nível máximo Agora se quiser fortalecer Não dá Não dá mais nada Acabou E Basicamente É isso Vamos só Dar uma chonada Cazinha Deixa eu dar aqui Uma chonada Zeca E está E está Feitinho Ovos Não há nenhum para abrir Não De resto De resto Basicamente é isso Pessoal Hoje andamos aqui A fazer Hoje andamos aqui A fazer Uns chefes Ou bosses Ou Ou lá o que seja Sequer O último que apanhamos Foi este Brutamontes Não está mausito Até Está com um Brutamontes Está fixe Mas ainda não percebi Isto é de aqui Neutro É capaz de ser neutro E tem eletricidade E gelo Ataque 518 Não é mau Não é mau Ainda vou pensar Se não meto Na equipa Mas tenho que ver Bem ainda O que é que O que é que Vou cá meter Ou deixar de meter Dá sorte Ok De resto Foi isso Pessoal Agora eu Vou Vou aumentar Mais isto Claro A minha barraquita Está assim Como vocês vêem Está Está fraquito Para muitos de vocês E esta porcaria Está a me alegar Ok Já passou Estava aqui Um bocado com o rato E o gajo passa De resto Está uma Uma casita Muito simples Acho que No último episódio Ainda não Ainda não tinha feito Isto assim Mas está uma casita Assim muito simples Está uma casita Básica De resto O que é certo É que desde que fiz aqui Estes muros Ainda não fui atacado Nenhuma vez Não sei se tem Alguma coisa a ver O que é certo É que nunca Ainda não fui Não fui mais atacado Ainda tenho Outra base lá Para o farm De metal Que de vez em quando Tenho que ir lá E cada vez que vou lá Sou atacado E aquilo não tem muros Provavelmente Se calhar Ainda vou fazer Um murosito Lá à volta Daquela porcaria Uma coisa simples Um murosito À volta daquela treta Para Para não Ser tão atacado Cada vez que lá vou De resto De resto é isso Pessoal Vamos terminando Por aqui Vou andar mais Aí em Em off A subir de nível E que é para depois Vos trazer Basicamente Estes Esta apanha de bosses Gostava ainda De apanhar aqui O germantide Mas é com nível 45 Esqueçam lá isso Este 48 Está bem Eu tenho um Mas pá É fraco E Tenho um Não Tenho dois E são fracos Mas também Não me recordo Já não me recordo O que é que eu usei Que paules é que eu usei Para pós fazer Mas É aí tentando Lá está Eu passo também Um bom bocado Do tempo aqui E vou tentando Misturar paules A ver o que é que eles dão Isto É que me devia dar É que pá Não sei que ovos É que me dão para aqui É que fazem uma cria deste Isto é que era bacana Tirá-lo Pelo menos este Este já consegui Mais Este aqui também Paladios Aliás É o Paladios E tinha outro Outro ao lado Que eu não me lembro o nome E tinha outro gajo Com ele ao lado Mas pronto Basicamente é isso Pá Vou tentando ainda Abrir o restante mapa Que ainda não está aberto Abrir esta porcaria aqui Então Abrir isto aqui também Que ainda não está Ainda não está aberto É pá E tentar apanhar estes Maior Maior Level Não dá É evidente Tenho que Tenho que apanhar aqueles Do mesmo level Ou um abaixo Se não Porque eu estou muito fraco Pessoal E os meus paules também Não estão grande coisa ainda Os meus paules também Ainda não estão grande coisa Portanto Pá Não dá para andar muito A apanhar Ok Não dá para apanhar muito ainda Os level muito acima Pá De resto Basicamente é isso Estou aos poucos Fazendo aqui a minha base Aos poucos estou a fazer a minha base E Pá E entretanto Pronto Apanhando Ouvites Para subir de nível E basicamente É isso Deixem-me só Ver o que é que eu queria ver Ah ok Aqui Mas isto está-me a ligar outra vez Ok Parece que está um bocadinho melhor Mas mesmo assim Ainda está com uma queda Enorme de frames Mas pronto Basicamente O que é que nós conseguimos hoje Abrir aqui também Tecnologias Mudamos de nível Claro Ah ok Armadura de metal refinado É pá Sim Vou abrir Sim Isto já o tenho Mas vou Vou desbloquear Granada congelante Não costumo usar Esta cela Era o que eu queria Cela de ice Reptaro Ah não sei se quero isto Eu não vou andar com estas porcarias Isto serve para quê? Para decoração Esquece Entretanto vou fazer esta celazita Falta-me o órgão de ignição Tenho que ir arranjar O órgão de ignição E faço esta celazita Para começar a andar Já com o meu Com o meu Ragnhawk Ah E para a próxima Temos que ver Tem que ver se Já se abro isto Repreje de dor Planto mais uma plantação Zeca Minas Isto Ainda não percebo Como é que eu abro esta porcaria Não entendi ainda Isto Ok Já tenho Tenho Eu vou ter que abrir esta porcaria Toda a eito Pessoal Porque se não Estou tramado E não consigo fazer-me nada daqui Porque depois está-me bloqueado Lá para baixo Eu vou abrir isto Não interessa Eu vou apanhando as porcarias E vou Arpeu Eu não Acho que Esta porcaria não vale nada Mas pronto Lança da Lily Ok Kit de armas de calque Certo Pronto Isto ainda está fechado Saco de ração colossal Visite de tecnologia Só que Recessão gigante Então já não está Só que Ai não Não Ainda não está Não Mas também não tenho Não tenho pontos de tecnologia Ainda apanhar Ainda apanhar mais para a frente Pá Ia ver se a gente chega aqui ao nível 50 Lança-me 6 Ok Foguetes Muito bom Muito bom Muito bom Lança-foguetes Que é Putz Está certo Sela de Astegon Armadura de metal Pau Ah leva muito recorde Mas é Pode-se fazer Dá para fazer Dá Fuzil de assalto Então já não tenho Ah O tal Fuzil de assalto Não Fuzil de assalto Já não tenho Como assim Ah não tenho Fuzil de assalto Tenho Ah Não tenho não Tenho É o tiro único Ok 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 E é isso De resto Vamos desbloqueando Estas coisinhas todas Vamos subindo de nível E desbloqueando Isto tudo Para ver então Se a gente Zera o jogo Para ver se a gente Acaba o joguito Em beleza De resto De resto Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Pá Não se esqueçam Muitos de vocês Estão a ver o vídeo Não são subscritos Pá Não custa nada Vocês não têm que pagar nada É só chegar aí Clicar no botãozinho De subscrever Deixar o vosso gosto E E é muito básico Isso Pá E a mim Toma Dar uma ajuda Do careças De resto Vamos ficando por aqui Pessoal Espero que tenham gostado Espero que se tenham divertido Não se esqueçam Aquilo que eu digo sempre Subscrevam Deixem o vosso like E até a próxima